O primeiro dia de aula Oi, crianças! Oi, professora! Oi! Olá! Hoje é o nosso primeiro dia de aula, depois das férias. E eu gostaria de saber o que vocês fizeram nesse período. Se divertiram muito? Sim, nos divertimos! Obrigada pela maçã, pela caixa de chocolate, pela flor. Amei tudo! Vocês são os amores! Paula, pode nos contar como foram as suas férias? Posso sim, professora Lully! Eu fui à Disney, gostei de tudo, dos parques, dos desfiles, ganhei autógrafos das princesas, tirei fotos com a menininha Mickey. Que bom! Deve ter sido bem divertido mesmo! E você, Giovanna? O que fez nas férias? Eu não viajei! Fiquei aqui mesmo! Mas não deixe de ser interessante, dependendo do que você fez. Você se divertiu? Muito, professora Lully! Eu fui ao shopping, tomei sorvete, brinquei no parquinho, fui ao cinema. Foi maravilhoso, Giovanna! E você, Vitória, passeou muito? Sim, professora Lully! Eu também não viajei, mas amei minhas férias. Também fui ao shopping com minhas amigas, brinquei, fui à praia, ao cinema. Fico feliz por vocês terem se divertido muito. Alguém lembrou de ler um livro? Eu li, professora Lully. Foi a história da Bela Adormecida. Eu amei! Que bom! Alguém mais leu algum livro? Eu li várias historinhas de princesas. Ótimo! É muito bom ler. Eu posso falar, professora Lully? Pode sim, Paula. O que você leu? Eu li o patinho feio. É uma história linda. É mesmo. Então, crianças, hoje foi só um dia para conversarmos. Amanhã começaremos as aulas. Até amanhã! Até amanhã, professora! Até amanhã, professora Lully! Até logo! Até logo, crianças! Vamos brincar agora no parquinho? Oba! Vamos! Vamos! Até amanhã! Até amanhã, professora Lully! Até amanhã! Tchau, tchau.